Música Tem um esquema próprio aí pra jogar água quente, né cara? Dali eu tenho o boto de água fria, né? Que faz o resfriamento do mostro O meu resfriamento do mostro aqui não é pelo meu glicol pra não poder forçar ele Já vem direto, aqui na minha panela tem um ponto de entrada de água quente E o ponto de entrada de água fria Agora por exemplo a água já tá a 80 graus lá Eu deixo sempre a 78, faço um pouco do ponto ali Daí aqui eu posso fazer um blend Já coleta a temperatura aqui, ó Esse posto já coleta a temperatura que a água tá entrando blendada, né? Então ela tá entrando blendada aí nessa média aí de 30 e poucos graus aí agora 42 graus agora Eu vou jogar aqui pra São Ascara Caralho, explodiu a caldeira! Caralho, está aí, ó, tá aí A gente vai corrigir o pH d'água de lavagem ali agora. Progunte muito do além, assim, a água quente que tá lá no tanque de água quente, tá escrito ali, 78 graus, a gente foi lá, pegou uma amostra, queimou o dedo, tava 78 graus. Aí a bomba manda de lá pra cá, é um caminho super simples, chega aqui, cara, isso aqui tá 37, faz o menor sentido isso aí, vamo ver o que tá acontecendo. A gente já fez aí uns 10 minutos de recirculação, né, cara, eu tô afim de começar a transferir uma panela de verdura porque, tcharam, foi exatamente a conta, cara, muito grande, olha isso, foi exatamente a conta, se tivesse colocado mais, olha aqui, é a prova, não chegou a vazar não, vazou muito pouco, ó. A gente confessa que eu achei que ia transbordar, mas assim, eu sabia que tava no limite, mas não sabia que tava tão no limite, assim, né, velho. A gente usou uma relação água malteada também. É, também. E aí E aí Estou com expectativa legal, foi muito bom, a abraçagem foi muito boa, tranquila, contrariando todas as expectativas, a gente não teve grandes pepinos, a gente está iniciando o IRP agora, daí, vou resfriar, né cara, tacar oxigênio, vamos aerar bem né, então eu trabalhava com a construção civil, né cara, tinha uma marmoraria, e cara, estava cansado, estressado, fazia cerveja dentro de casa, e era apaixonado por cerveja, sou até hoje, e tinha o sonho de abrir uma cervejaria, a questão financeira é sempre complicada, a gente achava que dava para montar uma cervejaria com, sei lá, com 400 mil reais, montava uma cervejaria grande, assim, daí, fui colocar tudo na ponta do papel, vi que não tinha como fazer, e chamei e falei, ó, não dá isso, não vai dar para fazer agora, porque o investimento é mais alto do que eu achei que era, e, infelizmente, acho que não tem esse capital agora, não dá, e aí ele falou, posso ver o plano de negócio? Foi claro, abriu o plano de negócio para ele, ele analisou o plano de negócio e falou, cara, dá alto pra caramba, projeto, gostei, você não quer um sócio, vamos trocar uma ideia, aí a gente começou a trocar ideia, começou a trocar ideia, começou a conversar, ele se interessou pelo projeto e gostou, vestiu a camisa do projeto, hoje a cervejaria também já não é um sonho só meu, também é dele, quando é um sonho, aí é a melhor coisa do mundo, mas quando você, tipo, pega a chave e fala, entrei, vou começar a abrir, aí, cara, você foge daquele conto de fadas para começar a bater de frente com burocracia, com problema, e não são problemas relacionados à fábrica em si, são problemas relacionados à abertura de uma empresa que, cara, você é cervejeiro, você não quer viver aqui, mas você tem que passar por aqui, eu me sinto realizado aqui, eu saio, tem dia que dá, tipo, sete horas da noite, eu tô indo embora, eu falo, vou embora pra casa, mas na hora que eu chego ali na escada do escritório, eu olho pra baixo, vejo os tanques, penso e falo, não, velho, deixa eu pensar naquilo ali de amanhã e, tipo, não dá vontade de ir embora, aí você fica, até sua esposa ligar e falar, velho, tem jeito, você não vai vir embora, aí você vai pra casa. Tchau, 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 tchau Obrigado.